O que é que você tem, hein, que os outros não têm? De onde você vem, hein, vem? Sabe o beijo bom o seu, um abraço bom o seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe o beijo bom o seu, um abraço bom o seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Quantas você já amou, poucos amei e bencei Quando me lembro alguém só dá você Quantos você já beijou, eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei não dá você O que é que você tem, hein, que os outros não têm? De onde você vem, vem, vem O que você tem, hein, que os outros não têm? O que você tem, hein, que os outros não têm? O que você tem, hein, que os outros não têm?